Aperte Start, está ao vivo! Espera aí, tem que pegar o... Sei a barra Aguenta aí, aguenta aí O som Juan Cast Juan chegou Oi Espera aí que eu já estou chegando, galera Electronic Games Oi Tudo bem? Espera aí que eu já estou chegando David Cardone Oi Oi Gabriel Brasil Gameplay Tá aqui Livre de Nadeus Oi Wellington Oi Solange Oi Caio Salve Aí sim, galera Chará Salve Aí Agora cheguei Baixa aí a barra Olha, Caio Tem gente nova Dando salve É novo, né? Wellington chegou Amigos do coração Que bom, Wellington Você também mora no nosso coração E não paga aluguel Davi Desculpa Davi Davi Cardone Desculpa Tudo bem, Davi? Caio aqui da casa 9 Ô, vocês estão vendo Olha Que coisa Coisa Gente, em breve Nossos vizinhos farão participações especiais aqui com a gente Salve pro Matheus Salve pro Caio da casa 9 A gente mora aqui na casa 1 O Arthur É, o Arthur Salve pra Dudu Salve pro Vitor Poxa vida Muita gente Agora eles falaram que eles não estavam sabendo como é que digitava no chat Ai, vocês descobriram agora Agora ele descobriu Opa Vitor Vitor falou que tá doente Viu assistir a live pra dar muita risada Olha o Matheus aí Beleza, Matheus? Firme? É nóis, mano? Toca aqui Pá Matheus logo estará convocado para fazer uma live de gangbist A gente só precisa de mais dois sofás, duas poltronas Exato Como vocês podem ver, a gente ainda tá arrumando, tá um pouco bagunçado aqui o nosso... Irene Irene Irene, super salve Salve pro Gabriel Wellington Wellington Poxa vida, gostaria de receber ela Só porque você mora no Recife? É Não vejo muito Não vejo porque Pega qualquer metrô, você chega aqui Facinho Ó Amiibo Vocês tinham pedido o Amiibo Amiibo A gente vai fazer o modo Amiibo Amiibo Infelizmente a gente só tem dois Amiibos Só tem dois Amiibo Amiibo Tem que tocar o Amiibo aqui no... Põe ele aí Aí vai Primeiro Amiibo Quem que pediu o Amiibo? Amiibo Party Beleza Oh 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 O enorme e famoso metrô de Mojão Pediu um salve pra Sofia Salve pra Sofia Salve pra Sofia Super salve pra você Beijo no coração Beleza Sofia Vitor Vitor Infelizmente a gente só tem esses dois bonequinhos aqui O Amiibo Desculpa O Robson Imagina Seja muito bem vindo de volta Seja muito bem vindo de volta Importante que você veio Importante que você veio Vai Pitch Ai a gente fica segurando ela ali Entrou Entrou Beleza Vamos jogar com a Rosalina Quem que eu pesquisei? O Toad abre o tabuleiro O Luigi abre o tabuleiro O Mario abre o tabuleiro O Donkey Então se alguém quiser dar Amiibo pra gente É Se você não precisa dar um Amiibo Pode comprar um superchat baratinho Cinco real Você ajuda o canal Aperte Start O Daniel já comprou dois Não compra mais não hein Daniel Chega Olha lá Qual o Qual o Tabuleiro Vitor O PES vai entrar essa semana ainda A Lilia é quem não deixou trazer o PES Que mentira Olha o PES aqui Olha o PES aqui Olha o meu PES Eu estou com dois PES aqui Eu escolhi o tabuleiro da PIT Beleza Então vamos com o tabuleiro da PIT Parece um bolo de morango É ó Daniel chega Chega de comprar superchat Pelo amor de Deus Compra uma coxinha É Compra uma coxinha Ô Hélito Calma você já doou bastante também Você já doou uns inscritos valiosos Gente é brincadeira É Deixa a vida O cara está perguntando GTA V Ô Leuzito tudo bom? Tudo bem Leuzito Olha GTA V eu ainda não fiz Eu tenho que baixar ainda Para falar a verdade Eu tinha baixado mas eu habilitei Ah você tem que Ah eu tenho aqui É Aperta o A Estão apertando o A Ah você fica com esse É esse aqui que eu estava mandando Ah tá É mas o GTA V a gente quer fazer assim O problema Deixa eu te explicar Matheus O GTA V ele está sofrendo muita censura do YouTube por causa de violência A gente está tendo muito problema com alguns vídeos Principalmente vídeos de jogos mais violentos O YouTube está pegando no pé E aí ele tira a monetização Então É o Gabriel falou que ele não quer GTA porque ele é uma criança Isso Não é todo mundo que joga GTA bonitinho Tem gente que vai atropelar o cidadão e tal E aí o YouTube não quer saber É Esse que é o problema Como que eu faço? Vai Você aperta aqui ó Todo mundo usa base Vai vai Agora Coitado da 3 3 para Peach Ficou preso Ficou Pleza Pitch Pleza Veio a minha moedinha Rosalina Olha lá O Xará joga GTA Sanandês passeando É Não necessariamente porque o jogo é violento Você tem que fazer coisas violentas né Mas é que o GTA Dá tanta vontade de você pegar o carro da polícia e fazer besteira né Por isso que o YouTube tá Atropelar as pessoas Não quer saber não O YouTube não quer mais saber O YouTube aliás não está querendo saber de canal de games pelo jeito né É Está com raiva É A gente tá torcendo aí pra gente conseguir reverter essa situação A gente tem uns dois meses pra poder reverter isso aí Pra poder salvar o canal O Victor falou que o YouTube não avisou da live e ele apareceu por agora Ufa É o YouTube tá sacaneando O YouTube tá sacaneando Ele quer varrer os canais de gameplay Eu tô tentando ver se a gente vai sobreviver ou não É Eu espero que sim né Gabriel Que é live de Splatoon 2 Live de Splatoon 2 Minigame Agora eu jogo nesse aqui né É agora você vai jogar no normal Ah só que é Eu vou jogar de Bowser e a Lilian vai jogar com os outros É que aqui obrigatoriamente vai ter o Bowser Mode entende? Sim Porque eu tenho um amigo do Bowser Caio falou que tá torcendo pra você Ah obrigado Olha o Caio meu Eu tô sacando vocês viu O do Xará também Ha Tá vendo? Tá todo mundo torcendo Só que o Caio é meu vizinho pô Meu vizinho tem que ser solidário aqui com a turma do Golinho Esse quadro tá lindo atrás de vocês Somos nós Somos nós Somos nós Dá pra ver tudo né Esse é o quadro do nosso casamento É o quadro do nosso casamento que é a nossa caricatura É a nossa caricatura E as pessoas deixaram recados Ô Matheus é isso aí É nóis É nóis mano Toca aí Matheus é sanguebão Ele é corinthia E ele torce pros homens Aperte start aí Aperte start aí Aperte start aí é o nome do canal Viu? Bem sacado hein Bem sacado Mensagem subliminar Lá vai Eu sou Bowser e eu tenho que sacanear todos os três Tá vendo? Eu acho que é esse aqui o meu É esse aí Então aperta Nossa caiu amigo Não me dá o controle certo É aí tá nóis ó É o bingo malandro do Bowser Cadê meu mãozinho? Ué Pera aí Já viu Já viu né Ai tem que ser um meio diferente Eu quero esse aqui É ó Quem pegasse aquela cartelinha de fantasma ali tava ferrado Daniel dando uma de Cláudia hoje? Eu não sei Derrubando tudo? É deve ser né Atenção Vou jogar Vou jogar Joga Bowser Lá vai o bingo sacana do Bowser Putz me acertou Peguei só uma bomba ó Afasta vocês Tem bombinha né Ah mas não consegui formar nenhuma tinguina Ô Vini beleza? Ô salve pro Arthur Tudo bem Vini? Ô Arthur tudo bom? Tudo bem Arthur Também logo logo ele vai ser convocado aqui pra participar Nós vamos ter um quadro aqui na pet start Vixi ele acertou de novo Que é jogando com os vizinhos Cada dia a gente vai jogar com um vizinho diferente A gente vai fazer uma bagunça aqui É por enquanto não dá pra chamar todo mundo porque não tem poltrona Agora que a gente colocar as poltronas aqui você vê as poltronas De novo? A piti vai rodar A piti vai rodar A piti vai rodar Se ele tirar o Nossa Já era Acabou comigo Já vai Azeite Putz Nossa senhora Ué e agora? Olha o Batman Beleza? Ganhei o jogo Ó Wellington Jogatinha de condomínio É verdade Daniel Nunca morei em condomínio antes E agora Estou aprendendo as delícias E agora que eu fiquei sem coração? Você ficou sem coração? Como é que você está viva? Então Bá oi Que piada boa Bá oi Olha o Cristian Coé rabazeada Coé beleza? Tudo bem Cristian Bom você ficou sem coração você só perdeu o jogo Mas a partida continua Então tá Daniel logo logo a gente vai ter que chamar o Daniel lá de Osasco também Vocês moram muito longe O Daniel é que mora mais perto aqui O Daniel e o Surpresa É E aí Vini Beleza? Super salve pro grande Vini dos Games Vini dos Games O nosso mestre aqui que ensinou a gente a jogar o Sonic and Sega All Stars Racing Transport Peraí 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 Valeu Vitor Vitor falou que tá torcendo por mim Ainda bem Assim a gente consegue equilibrar um pouco a torcida né Geralmente a turma só torce com a Lilian Peraí 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 A Rosalina também A Rosalina todo mundo cai nessa casa legal aí pra pegar coisas Peraí Eu tenho pouco tempo pra fazer esse canal se tornar viável A gente tomou um tomo muito grande de receita e a gente tá com medo de não conseguir continuar O Diadema O Diadema que é longe de qualquer coisa é verdade O Diadema é longe de tudo né Também é longe O ABC paulista não existe porque o Diadema é D né O Diego vai ter que ir na igreja vai Diego vai que faz bem pra alma Opa esse aqui é legal Esse aqui a turma tem que pular as bolas de fogo deixa o joinha aqui Por favor E põe lá na porta da igreja pra turma rezar pelo canal Aperte Start Pra gente poder continuar Peraí Baixou um teclado de emoticon Neuzito Pedro Como é que é um teclado de emoticon Você pode baixar Vamos lá Não queimar todo mundo Opa Oi 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 Vai 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 Pula Oi 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 Pity sobreviveu Pity e o Donkey sobreviveram Droga Só consegui pegar logo Chocolate do Nick Nick Oi Chocolate beleza Essa fase é fogo Essa fase é fogo Daniel sempre com as suas sacadas geniais Sempre em cima do lance E aí tudo bom com vocês Conseguiu baixar o jogo lá Conseguiu É Fiquei feliz Agora eu perdi Vocês ganharam Derrubaram o Amigo do Bowser A roleta Você vai trocar de lugar Ah, não foi com a gente, não tem problema Nada com a gente Aí, Lipe, beleza? Tudo bem, Lipe? Lá vou eu, vai, vai Quer pegar meu amigo? Meduza Ter um amigo Vitor, a gente vai fazer uma live mais curtinha Que a gente ainda tem vídeo pra gravar Ó, você pode pular mais perto De uma estrela, tá vendo? Só pode, não? É Ué, isso aí te leva perto da estrela Eu acho que... É na próxima rodada ou é nessa? Ah, você pode usar esse token na próxima rodada Aí você vai chegar bem pertinho da estrela Se bem que nem precisa, porque olha como você tá perto Mas ali tem plantas piranhas Ah, é verdade Então é bom você usar Vitor Quando acabar o modo amigo Que é o modo... Ele quer o modo Bowser, não é isso? É o modo Bowser, é O modo Bowser que é o favorito Tipo... Todo mundo adora o modo Bowser, né? Teclado de ebústica só pra mandar ebústica Aí sim Gostei Muito bom Muito útil Ah, é Aqui você vai continuando, né? É Ela pode escolher se vai parar Ou se vai continuar Ela vai continuar E perdeu Tchau, Rosalina Tudo Rosalina perdeu tudo Gabriel Caio, manda salve na janela Salve Salve na janela aí Eles estão ali Eles estão ali, olha só Ô, louco, velho Ai, que vergonha Ai, que vergonha Tem gente olhando a gente na janela ali Ah, essa internet dedura todo mundo hoje em dia, não? A Lília tá vermelha Tem vizinho olhando ali na janela Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Bom, vamos lá Mateus 10, oi Oi, Matheus Tudo bom? Nossa, tá cheio de Matheus hoje É, a gente tá... Tá com uma... Oba! Tô quase pegando a estrela Ô, saco Se eu tirasse um pouquinho a mais Eu conseguia a estrela Vai pegar uma moeda só, quer ver? Não, para de secar Vai pegar uma só Ah! Vai secar, vovó? Ô, Alexandre Chegou, Alexandre Alexandre Gastei Ô, vai ter vir de game Ô, Schenberg O Schenberg Chegou Ó, o Li perguntou como faz live Você tem que ter uma placa de captura E aí você conecta a placa de captura No videogame ou no PC E faz a live Só que no caso Eu tinha uma placa de captura Que não me deixava se fazer live O Vitor tá torcendo pra mim Vai, Daniel Vai, 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 vai Tá uma live diferente, né Uma live de participação coletiva Chegou agora o pai do Matheus Ô, louco, olha Grande João Carlos assistindo a gente Nossa senhora, olha só É aquele que ele tá vendo, mesmo João Carlos que é o maior churrasqueiro do condomínio Melhor churrasco Melhor carne do condomínio Melhor corte de carne Vai, Pete, corre, Pete, escala tudo! Vai cair! Vai cair! Já acabou? Acabou, eu acho! Ganhamos do Bowser! Boa! Falou que a gente é legal, Alexandre! Valeu, Alexandre! Você também é! Você é novo aqui no canal? A gente espera que sim! Alexandre! Alexandre! Você é noivo? Noivo? Noivo! Desculpa, não estou te casando! Para de dar contada nos inscritos! Você é novo no canal? Saiu errado! Ô, louco! Como? Faz live mostrando o PC? Não! Ah, você já estava aqui! Mas é a primeira vez que você participa de live, né? Fernando, você chegou cedo! Canal Playlist! A Vitor falou! Olha lá! Não foi muito divertido para a gente, viu? Porque a gente teve que sentir! Aquele dia! É nojento, tá? Mas eu vou falar! Ela comeu cocô de gato! Aí você imagina cocô de gato fermentando no intestino numa cadela! Meu Deus do céu! Nossa! Era o cheiro do inferno! Eu fiquei tão bravo! Dei tanto verro com ela! Eu acho que o enxofre do inferno não fede tanto como aquilo lá! Oi, Luan! Tudo bom? Tudo bem, Luan! O nome está errado! Seu nome não é Alexandre? Seu nome é Alexandre tudo junto! É Alexandre junto! É Alexandre junto! Você me perguntou como é que faz live mostrando no PC? Como é que eu escolho? Você escolhe! Você pode escolher aqui ou aqui no tabuleiro! Então faz! Ai! Olha! Não sei! Ah! Você quer fazer live no PC? Você pode usar um programa de captura, eu acho! Será que eu continuo? Você pode usar o OBS! Eu vou... Mais uma! Tô com medo de errar! Mais uma! Mais uma! Aí! Conseguiu! 3 moedas! Você ainda pode pegar de 5 a de 10! Ou você pode desistir! O que você prefere? E aí? Vai continuar! Vai parar! Vai parar! Você vai no cancel! Então é aqui! Parou! Por que parou? A planta piranha vai... Parou por quê? Eu quero comprar minha estrela! Por que parou? A estrela tá andando! Não, não! O Dom que acabou de pegar a primeira estrela! Enquanto você se distrair... Enquanto eu lia comentários... Enquanto você se distrair... Tem um lado duplo! Opa! O Wellington divulgou nosso canal! Aí sim! Eu vi que você mudou o nome da sua página, né? Obrigada Wellington! Que agora vai entrar no... Valeu Wellington! Obrigada! Oba! A gente tem o efeito Wellington! O efeito Wellington vai fazer a nossa renda subir! Ele fez a renda subir! A renda subir! A renda subir! A renda subir! Ai que péssima piada! Ai começou a ser graça! Vai, vamos! Não vai ser graça ainda a gente sendo observado do lado de cá e do lado de lá! Ai que vergonha! Ai que vergonha! Meu Deus do céu! Eu fico muito vergonhado! Vai Bowser! Seis pro Bowser! Seis pro Bowser! Oba! Moedinha pra mim! Três moedinhas pro Bowser! Eu vi! O Facebook me avisou que você mudou o nome! Juntos somos mais fortes! Com certeza! Eu preciso passar no canal do José Lulas! Eu preciso passar no canal do Vini também! Que ele fez novidade! A galera que ainda não se inscreveu! Vai pro canal do Vini dos games! Ele tá fazendo muita coisa legal de Android! O Alexandre tá perguntando Kirby! Kirby Planet Robots! Esse jogo é do 3DS! A gente tá com um problema! Sabe? Nossa! Esse aqui é muito difícil! Ah! Esse aqui eu ganho! Esse aqui é muito difícil! Esse aqui é muito difícil de ganhar! Muito difícil! Eu queria saber qual é o segredo! Porque o Guilherme OS! Ele consegue capturar a imagem do 3DS! Eu acho que ele fez alguma modificação no 3DS dele! Que permite que ele capture! A gente não consegue! Eu vou tomar raio! Lá vai! Rodando, rodando, rodando! Ma oi! Ma oi! Ma oi! MA oi! Hihi! Ma oi! Ah! Ma oi! Ma oi! Ma... Ohooi! Chato! Como é o Bowser cair na casa do Bowser! Como é o Bowser cair na casa do Bowser? Eu não sei! perguntar pra ele, ô Bowser, como é que é cair na casa do Bowser? Ô Christian, vai não Ô louco! O nosso é live Quando você voltar já acabou Ele não precisa, ele tem 20 milhões de inscritos a gente só tem 5.500 É, quando acabar quem se assiste? O vídeo vai tá lá O vídeo vai tá lá, vai deixar de assistir essa live maravilhosa só pra assistir vídeo de um cara que é consagrado e tem 20 milhões de inscritos Não sei Vai Vai, vai Pitty Eu te amo, apesar da sua traição Quero andar muito Quero andar 9 9 Prioridade tem que ser pro menor, né Bowser Space Por quê? Você pode, usa usa o seu token Muda o aperta o B que você muda de token Agora você pode Eu vou poder usar o tabuleiro da Rosalina Da Rosalina O Fernando perguntou se tem Mario pro Xbox 360 Oficialmente não Mas se você tiver um Xbox 360 destravado com RGH Que é um chip Você pode rodar um emulador de Super Nintendo Ah não, não Nossa, tá quase todo mundo pegando aquela estrela lá Olha É minha Quem vai pegar a estrela? Eu Quem vai pegar a estrela? Eu Pô Neuzito, você que nem tem canal Então ajuda o nosso Poxa vida A gente faz divulgação Quero ver o game Edu Ele nem responde os inscritos Todo mundo fala que ele é desumilde Você acredita que ele cobrou 50 mil dólares? Você tá confundindo Edu Esse é Games Edu Outro é o BRKS Outro é o BRKS Edu Pra mim todo Edu não presta Não tô brincando A gente tem um Eduardo aqui que é muito legal Meu Zito É o olho É o mundo de Eduardo É o melhor Eduardo que a gente tem é o nosso Mario Kart Deluxe Eu falei hoje Eu errei o nome Do canal dele José Lucas O Alexandre falou Lilian, eu gosto de você Obrigada Eu gosto de todos vocês E é a primeira vez que eu te vejo no live Verdade, tá vendo? Ou eu não presto atenção Eu fico olhando o jogo Eu não vejo muitos comentários Vai e agora Bowser 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 Jackpot Mas que sorte hein Maoi Maoi Valeu Xara É José Lucas Vlogs É José Lucas Vlogs Lá vai Maoi 20 moedas 20 moedas Você caiu no espaço Olha lá gente Alguém de vocês perguntou Que caia quando o Bowser Caia no espaço Ele ganha moeda Olha eu vou mudar Minigame Minigame Eu vou o próximo Mudar pro tabuleiro O Lipe falou Vou ajudar o seu canal Porque juntos somos mais fortes Valeu Lipe Muito obrigado mesmo A gente agradece de coração É a roleta da raiva do Bowser Bowser Do jeito que o YouTube tá fazendo Daqui a pouco a gente vai Vai ter que transformar o canal A linha do pirocóptero Você assistiu o meu pirocóptero ontem A união faz açúcar Você assistiu É a gente vai escrever Você vai ter que rodar Vai rodar a roleta O Victor tá falando Eu não tô se inscrevendo Marroi Bowser Marroi Ele tem sete inscritos Beleza 20 horas Eu vou rodar a roleta Vai rodando a roleta do Bowser Vou rodar essa roleta aqui E vamos ver Porque Vocês sabem que A minha filha número 6 Marroi Vai rodar a roleta Rodando a roleta do Marrozer Roda a roleta Roda Rodando 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 Ô filho Marroi Tomei três bombas Na minha cabeça Lá vai Lá vai Olha a bomba 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 Olha a bomba 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 Oi Não pegou não Trouxa Vai roda Roda a roleta Rodando 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 Roda 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 Jiquiti Roda Roda Jiquiti Oi Escapei Nossa Só sobrou eu Só sobrou a Pit Mas que saco Escolha a Pit E sobra eu perco Droga Agora eu vou trocar Pegar o tabuleiro da Rosalina Vamos ver se ajuda Bota a roleta da felicidade É verdade O Gustavo chegou Oi Gustavo Tudo bem Gustavo Seja muito bem vindo Gustavo que anda Cumprimentando a gente em inglês Dos vídeos É ele tá chique Ele tá chique agora Ele tá lá Your guys are awesome Que inglês fantástico Gustavo Onde é que você tá aprendendo a falar inglês Você tá fazendo aula de inglês Tá fazendo aula Você tá dando umas aulinhas pra gente Que a gente tá com dificuldade aqui de pronunciar alguns nomes Matheus Manda um salve pro meu pai Ô João Carlos Ô João Carlos Super salve pra você João Carlos O maior churrasqueiro do condomínio aqui Da Vila Pomar É bom É o melhor churrasqueiro Aliás E a Elane é a melhor cozinheira Um salve pra Elane também É verdade Ela não tá vendo Mas aqui a gente tá muito bem servido A arte culinária aqui ela predomina Por isso que a gente tá pensando em fazer um vlog de culinária Eu acho que a gente vai fazer um vlog O Dom que entrou no cana ali Calvert ou Calmer Ô Jonathan Ô Jonathan Onde você veio Que bom Vai Pete Oi Jonathan Bota o seu amigo aí Cadê meu amigo? Tirei A estrela Não Não é possível Não é possível Não é possível Mas é muito azar Pessoas Peguei duas moedas Ainda tá Ainda você pegou menos moedas Olha Quase que acabou o palavrão aí Mas eu não ia poder usar A Rosalina O Jonathan tava jogando Olha Filé de frango Panko com molho tareco Pô Danilo Não fala uma coisa dessas O que é panko? Panko deve ser um peixe japonês Não? Tô brincando Não sei o que é O Gustavo falou que ele bota no Google Tradutor Você enganou a gente Esse jogo vicia Sonic Mania não? E é difícil Ele é que nem os jogos da época do Mega Drive Difícil E viciante Marlucy Marlucy Dragon Ball Do Bokai Tentaishi 3 Você é Marlucy mesmo? Ou você tá usando a conta de alguém? Esse jogo é pra qual plataforma, Marlucy? É você Sou eu? Sou o idiota? Tá usando a conta de alguém? Ou seu nome é Marlucy? O Lipe falou que ele faz inglês na Wizard Aí é bom, hein? Eu falo inglês Like Tarzan Daniel, quando eu tento fazer uma conta na Xbox Live No final dá erro E fala pra acessar um site Pode me explicar por que você tá dando isso? Vê se você não tá colocando uma idade inferior a 13 anos Se for menos de 13, ele não deixa colocar Ah lá, agora a Dona Helene tá assistindo Oi, Dona Helene! Um super salve, Dona Helene Os ketuchis mais saborosos de Mogi das Cruzes É com a Dona Helene Quem quer de Mogi? Surpresa Dona Helene faz como? Dona Helene faz coxinhas, empadas, salgados Tudo da melhor qualidade Nossa, cozinha do Dona Helene É a sensação Quem é de Mogi de perto é Oxará, tá? Oxará, é Encomenda aí Encomenda que você não vai se arrepender Ô mulher com mão boa pra fazer coisa, viu? Estou mirando Uma maestra Uma maestra Outra para me ensinar melhor Ele é espanhol Aí sim, hein? Vamos jogar O pinball do balso Isso aqui é mó difícil Deixa a Peach em paz, né? Ô louco! Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Coitado da pia Oi! Opa! Só estou eu e o Don Ma... Oi! 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 Não! A droga! Aê! Ganhou! Hello! Hello! E o modo Bowser Dá um salve pra minha mãe Aqui na casa 9 Casa 9 Acawani Não... Fala qual o nome da sua mãe, Caio Que aí eu mando um salve especial pra ela Uhul! A um significa ainda Ah, é verdade Ó, estamos aprendendo espanhol com Wellington Ô, Wellington Eu fiz... Eu falo inglês em Wizard Rolip Ela tá dando muita risada É, a gente tá pagando mico na frente do condomínio todo Eu tô todo arrependido de ter contado pras pessoas que eu tenho canal Porque agora elas vão me olhar e vão saber que sou eu que pago mico Eu vou falar, olha aquele doido idiota É, aquele... Meu vizinho é doido Você tá com muita vergonha da Dona Elaine Imagina eu que tô aqui Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu O Daniel já tá querendo encomendar que tu te se usa Olá Dona Elaine Dona Elaine, você entrega perto de Osasco? Porque aí ele compra, viu? O Daniel Ou ele vai vir aqui e vai levar um monte também É, ele leva um monte também Pode ser também Nada impede, né? Nada impede, é verdade Ué, o que aconteceu aí? Vixe, você caiu na roda mal Eu não, nem joguei, eu não sei Eu não sei, você não jogou? Não Perde 10 moedas Quem que perde 10 moedas? É você, Kit? Não, não fui eu, Caio Não, eu do Ok A UFA Olá, meu nome é Felipe Alves Felipe Alves Nossa, que chique Nem sua família sabia Vídeo rico Nem minha família sabe Que eu tenho canal É verdade, eu não sabe É Ó, o Elen também quer kituts Vai ter que mandar kituts lá pro Recife Viu, Elaine? Agora eu vou pegar essa bem Já mudou de novo É, tá difícil Tá difícil pegar essa estrela Também sei Na hora que você ia pegar essa estrela Você tirou um só É, o Rico É, o Rico O Rico Martínez Ele tinha acabado de entrar Ele não sabia Não Geralmente a gente não faz propaganda No nosso canal pra conhecidos A gente tem vergonha É O Jonathan tem favor de barata A Lilian também Ela não gosta de barata De roupa barata De calça barata De bolsa barata De casa barata Ai que mentira Que toco Daniel falou Vamos comer gente Ou vamos comer gente Vamos comer gente Você viu os carnivais Da Inglaterra Nossa senhora Os caras tinham 30kg de carne humana No congelador É mole O Hannibal Da Alemanha Nem sei de que país era Mas eu fiquei tão impressionado Com a notícia Mas deixa pra lá Christian Linda A gente fica falando Não sei se eu tô falando É A noite A gente fica dando fome Tirei 4, 5 e 6 Oi Tava rodada Tava rodada já Quem que tá com Só o O Donkey O Donkey E a Rosalina Putz a gente vai perder feio Oi Speak English In the Portuguese Ó o Cherbug Tá pedindo Mario Kart Double Dash A gente vai tentar fazer amanhã Combinado? Não Amanhã a gente Amanhã a gente Amanhã a gente vai nadar Amanhã nós Nada Nada Nada? Nada 32 pontinhos Pro Jonathan Pra sair matemática Tá chegando perto hein Nossa Deus queira que você passe Amanhã a gente faz aula de natação É amanhã a gente Do gordo perder peso Esse aqui você A sopa? Ah esse que eu a sopa É Olha esse que legal Uou Só na sopa na Rosalina Na Rosalina pode Uou Soca O que é o que é surdo e mudo mas conta tudo? O que é surdo e mudo mas conta tudo? Surdo e mudo mas conta tudo? O que é surdo e mudo mas conta tudo? O que é surdo e mudo e conta tudo? Não é Não sei Wellington Não sei Wellington Não sei Surdo e mudo Mas conta tudo? O que eu vou ganhar? Não tinha parecido que eu ia poder trocar o... É Você tinha que tentar que ele usar aquele token também Mas eu tentei Chegava perto da estrela Olha agora tem duas estrelas Nossa Olha quem tá perto A Rosalina Ixi a Rosalina vai... O livro O livro é surdo e mudo mas conta tudo Verdade Arthur O Vitor quer Live do Daniel Pé Torto na sexta O Calberto acertou o livro O Arthur quer ficar... Vai ficar cheiroso Toma daqui a pouquinho Tá acabando Tá acabando Vai Pete Sua chance de... Ó Você precisa Vê se você não tem token Use token Bate aqui pra você usar o token Pra você ir perto da estrela Aí ó É assim É... Olha Agora que eu vi Jump special Vai, vai Vai Pete Vai pra estrela Aí Oi Agora é só jogar Agora vai, hein Agora Pete fez uma melhor jogada da vida dela Não tirou um Não, você pode tirar um Você vai ganhar estrela de qualquer jeito Oi Eu vou comprar duas Mas... Tem, tem Compre a Pete Compre a Pete Compre a Pete Compre duas estrelas Cifra 18 já tá disponível? Ô louca A gente precisa subir as inscrições do canal Wellington Nós estamos Desesperados aqui Porque a nossa receita tomou um tombo E o nosso sonho de Poder ganhar dinheiro com o YouTube Está se esvaindo Gente, vai lá no Dailymotion É O Dailymotion Cadê o chá lá? Parece muita propaganda É A gente precisa que vocês assistam as propagandas Só que lá a gente não tem ninguém É, se vocês pulam as propagandas A gente deixa de ganhar nossos preciosos centavos Ó, vai Toca o amiibo Deixa eu ver Aí Agora você pode acessar o pulo do Luigi É Você pode ganhar com estilo usando o pulo do Luigi Eu perdi seis moedas É O Arthur, esse modo aqui é o modo amiibo É o modo amiibo Ele é legal, né? É Sigam a gente no Dailymotion Só que a gente só tem A Peach E o Bowser E Abre vários tabuleiros Esse é o tabuleiro da Peach Cada amiibo É O Vitor queria uma live de Daniel Petorto de duas horas Eu também queria Eu adoro jogar com o Daniel Petorto Vocês estão adorando o Petorto, né? Petorto Mas aí vai fazer live Aí ele vai se afundar no Havaí Não vai sair do Havaí nunca mais Não, não O Petorto ele vai ser convocado com um grande time As pessoas vão perceber que o Petorto tem potencial O Petorto vai escolher para o São Paulo Vai para o Corinthians Oi Vou comprar a estrela Amiibo é coisa pra ser Luiz Oliveira Oi Oi Luiz Tudo bom? O Wellington falou que ele vai para o São Paulo Vai Ele vai Será que o Vai 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 porque eu vou mandar Petorto vai para o São Paulo, é gente? Vai porque eu vou mandar Será? Será que ele vai para o São Paulo? Será que ele vai para o Palmeiras? Será que ele vai para o Corinthians? O que vai acontecer com a carreira do Daniel Petorto? Você comprou uma estrela Que nem foi Briguei do Bowser O Jonathan quer que a gente invente o Silvio Santos O Jonathan todo mundo gosta do Vai sair do Havaí, vai para a Lasca Se não for, dorme no sofá Exato A Lilia sabe ser muito persuasiva quando ela quer Ainda bem que eu comprei um sofá legal Eu até esfreguei ele esses dias Porque ele estava amarelo Eu comprei branco E os cãezinhos eles gostam de fazer caquinha Às vezes no sofá Então ele estava amarelo Deu uma boa esfregada E esse aqui o Bowser esmaga a gente Esse aqui é especialista O Fernando já com Flamengo Você já tem vários destinos Sempre Flamengo Agora conta De quem foi a ideia da saga A Lilia A Lilia gêmea do canal A grande marqueteira Lilia gêmea do marketing Oi Esmagou todo mundo Já é Um abraço Christian você está gostando do jogo? Ô Thales Você chegou bem no finzinho Mas chegou a tempo Chegou a tempo de dar uma despedida aqui da gente Ah que pena Dogs folgados É o Schoenberg Está falando Os cães estão dormindo Eles foram dar um rolê E pegar As canelas Proton Busca Simulator É o Wellington Que seríamos sem a Lilia É verdade Pois é O canal fui eu Sim Nossa O Alexandre falou Daniel cala a boca Ô louco Turma não gosta de mim mesmo Tá vendo? Ô louco Melhor ficar Depois dessa eu vou ficar quieto né Daniel cala a boca Thales Chaves Cala a boca Daniel Negócio que as pessoas são sutis Cala antes que a Chaves Ai sou eu Ai gente Ô louco O Jonathan falou uma coisa triste Ele falou que ele perdeu o sexto ano Depressão por causa de bullying Bullying não é brincadeira Eu sofri bastante Eu sei o que você está falando O Jonathan O Daniel disse Que a minha amiga Que queria provar o tempero dela Então ela fez um pudim Sério mesmo Ela fez gentil Ela não levou para o lado Da maldade É O que a Lilia faria No primeiro encontro Se eu falasse para ela Que eu queria provar o seu tempero Pronto Já peguei 10 Vai continuar ou vai parar Melhor calar a boca Senão alguém vai protestar Aqui de novo Como é que eu vou no cancela Vai cancelar? Vai parar? Vou parar Vai parar? Parou Parei Tá Liz A gente ama você também Obrigado Todos vocês Todos vocês A gente chutava no reclame Porque a galinha atravessou a rua Eu sabia Para chegar do outro lado Claro Eu já apanhei bastante na escola também Viu Jonathan Por isso que eu sou assim Meio revoltado Não Estou brincando Mas é verdade Eu sempre fui mais fraco Para todo mundo Eu apanhava até da minha sombra E era ruim em todos os esportes Ali o Elton falou Que se eu falasse Dessa cantada barata Você colocava chumbinho na comida Verdade Verdade Vou provar o seu tempero Esse é o melhor O Elton O Elton Você foi mestre Foi de gênio O Elton Estava um tempo Perguntando Alguém Como faz para mostrar A tela do PC Então o Elton Você tem que usar Um programa específico Geralmente é o OBS Acho que chama X XSplit Faz isso também O Action Faz isso Tá Eles apanhavam da sombra É verdade Eu era fraco Era magrelo Fracote Mas vou pegar um Slow Dice Vou pegar os outros Esse único esporte Que ele sabe É chateliz Ah Então você é que nem eu Eu não faço nem ideia Como se joga A chateliz Vai Não Era dois Caramba Nossa Que esperto Mas que burro Tá ver Você pode usar O tabuleiro Do OKCAM É o OBS Studio Nossa Ainda perdi moeda Eu sou uma besta mesmo O Vitor Te perguntou Se é certo Que sexta-feira Tem o live Do Petor Porque ele adora O Petor Puxa vida Tá vendo Estão te cobrando Live do Petor Por que as pessoas Têm uma mente Tão maldosa Sem problemas Eu não sei Eu realmente não sei Eu acho que Tem muita influência Da mídia É Piadas Programa pânico Na TV Cada cinco palavras Que eles fazem Vocês têm duplo sentido Né Nemes BR É verdade O pessoal é maldoso mesmo O pessoal é muito maldoso Imagina E aí você descobre Que tem muito Que é a sua própria família Sim A família é pior É pior ainda Viu Não é brincadeira Gente Não é brincadeira Lá vai Então martelo Martelo Levante a mãozinha Com a palma da mão É o bonde do copão Para que essa estupidez Pronto Viu Meu martelo de bife Papacapim 34 vezes 3 Pô Calberto Aquela que eu saiba 34 vezes 3 Dá 112 Né Porque são doidos Né Porque são doidos Doente Doente Mental É As pessoas têm uma mente Muito maldosa De fato Tomem cuidado É verdade Acertei É 112 Né Valeu Tá vendo Tô Ainda tô com o cérebro funcionando Eu tenho que ficar Obrigada Jonathan É Família de hoje em dia Ao invés de ser amiga É inimigo Nossa Cara com a família Nem Que a gente tem Não tem inimigo Viu É Vou te falar Que a gente tá Mais ou menos assim Viu É Tá É triste É triste É bem triste Mas paciência Tirei 6 Deus sabe o que faz Posso voltar Não Mentalidade da máquina É muito interessante É Calberto Assim Minha família Quando chega perto Dos 80 Todo mundo Da minha família Teve Alzheimer Então tem que ficar de olho Espero que até lá Já tenha descoberto Uma cura Tô com 35 A ciência tem 45 anos Pra arrumar uma cura Pra mim Deixa eu andar É a última rodada Deixa eu andar A turma tá pedindo chave O Calberto é melhor matemático Aí sim Eu sou péssima em matemática Meu Deus do céu A Lilia tem medo A Lilia tem medo que o pé torto Vem do São Paulo É verdade É então Agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Vai Bowser Pega aquelas duas estrelinhas lá Eu sabia que vocês iam gostar da saga Que é torto É um sucesso Eu tenho certeza Bacana viu gente Vou pegar uma moeda só É Android Android O chavo do Android Ah O da Da feirinha Acabou Acabou Chaco E os resultados Donkey Kong É o último Nem foi pro pódio Em terceiro É a Rosalina Rosalina Deixa o Daniel Só nove anos trabalhando Tá ferrado Tá que nem eu É Tá que nem eu também Eu trabalho desde 2005 Quanto foi já Nove também né É nove Tamo junto Fiquei em segundo Toca um amigo Aí você salva os tokens Aí Acabou o chukera doce Tirei Tirei Salvou 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 Oi E o campeão O melhor O mais legal O Bowser Ei Sou eu Tadam Viu o que você falou mais atrás Não sei Dá uma roladinha aí na tela Alguém Depois vocês me avisam Que o Liff Ele tá querendo saber Como é que faz live O Jonathan falou Que ele foi super bem Olha que beleza Parabéns Jonathan É isso aí Tem que arrebentar Parabéns A arte de viver Com sujeito O Elton Você também deixa Nossas noites mais felizes Vocês todos Gente foi muito divertido Foi muito divertido Gostaram do modo Amiibo Viva o Bowser Ó Tô cobrando a live Do pé torto Com certeza Pé torto vai entrar em campo Na sexta-feira É amanhã acho que não tem live Pra dar show A gente tem natação A gente já faltou muito A gente já faltou muito Na dúvida O Bowser ganhou O meu pai Daniel sempre com suas tiradas malandras Ó É Aqui foi o Olá Não foi nenhum dos dois Foi o Microsoft Edge Que é o que a gente tá usando Aqui pra fazer a live Todo mundo ficou com duas estrelas Menos o Bowser Que ficou com quatro Nossa Ficou com dois vezes dois Dois ao quadrado Com duas Vocês não gostam de matemática? Dois ao quadrado Muito boa Gostaram né E na Zuma é leve A gente tá perguntando E na Zuma Acabou 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 O Chris Bowser ganhou Bowser levou Palmas pra ele Ó O Leap Precisa divulgar o canal do Leap Galera Só faltam onze Pra ele chegar em cinquenta O Chaves Kart do Android Vamos fazer sim Eu só preciso aprender Como é que joga né Porque jogar no celular Nem sempre é muito fácil Como a gente Do jeito que a gente faz Aqui pra gravar Ô Alena Esquenta não A gente A gente A gente levou na gozação Fica tranquilo Fica tranquilo A gente sabe que você gosta mais da Lina Foi engraçado Sabe qual o problema De fazer live com você Mano Então você fala de comida É Queremos comer Aí quando a gente termina O que a gente vai fazer É comer A gente vai comer De novo Cara É problema Problema isso aí Hoje é quarta-feira Hoje é dia do Big Mac É oito reais Isso te diz alguma coisa Vai sonhando Oi Toma esse passafor Olha aqui pra você Aí Thales Aí Inscreva aí No canal do Lipe Ele tá pedindo aí Pra ele chegar na marca De 50 inscritos Aqui todo mundo se ajuda Isso que é legal É Linton Logo logo Tem blog de comida Ah blog de comida É logo logo Vai chegar a nossa cozinha Aí A gente vai conseguir montar Fazer uma A gente vai ter um quadro especial Que é Cozinhando com a Pertestade É Cozinhando com a Pertestade Ai que delícia E a primeira receita Vai ser o hambúrguer do Overcooked Uma mão Uma mão lava a outra Aí E Daniel Uma mão lava a outra Pega uma mão Lava a outra Uma mão Jonathan que é live de Roblox E do Daniel Pertor Nossa mas não é muita live Jonathan A gente vai gravar Roblox Daqui a pouco É A gente vai gravar um Robloxão Só que a gente não sabe Do que é ainda Quais meninas É Hambúrguer de siria Turma quer saber Pois é o hambúrguer Do Bob Esponja Hambúrguer de siria Do Bob Esponja Que também deve ser uma delícia Que tal é legal Hum Olha o Lipe já postou Três vídeos Mas assim eu me sinto Meio inútil Porque eu posto só dois Mas você tá Você tá rapidinho No gatilho É Lilian 60 anos O que que é 60 anos? Não sei Eu tenho 22 É 60 Tá uma idade muito distante Ainda da sua realidade Eu espero É Eu espero Alexandre A Alexandre mandou calar a boca Chamou minha esposa de velha Tá legal Tá legal Nossos inscritos Vem a coroa Vem a coroa Olha só O que que dá intimidade Né gente Brincadeira Brincadeira galera É isso aí Vamos Vamos ser Vamos encerrar Vamos Encerrar Antes que o Wellington fale mais de comida Ele tem cara de vinte Tá vendo Ai eu concordo Eu também Eu concordo Conservado Deixa eu pegar um pouco desse formol aqui Eu concordo Passar aqui Pra eu parecer mais novo né Pra eu poder me conservar melhor Que é o formol natural Jonathan Você tá fazendo um canal de jogos Vai ser no canal do José Lulas Vlogs Ó Tem que fazer Troféu vizinhança Pipipi Acidentalmente querendo Troféu e troféu gentalho Esses aí são os troféus do Chaves do Android né Para de mentir Daniel Não tô mentindo Eu preciso pegar o formol da Lilia pra me conservar Que questão velha Ô Alain Pô você só chegou agora cara Acabou de acabar Acabou de acabar Acabou de acabar Calberto falou que você parece tem 25 Pois é Vai ver Tá vendo Eu só tenho mais Nove a mais 11 anos Ama ônibus e Chaves Ônibus Anda de ônibus Você gosta de andar de ônibus É isso É O nosso vizinho aqui O João Carlos Ele é motorista de ônibus profissional Tá lá Assista o canal do Talud Só tem um vídeo Mas é de coração É um vídeo de uma cirurgia Que o Talud faz Ele é médico É um vídeo de coração Ele tá operando o coração Operando o coração E é bacana viu Vocês viram Ele tira o coração pra fora Amar Costura Põe o coração de volta Só que eu acho que não é monetizar Acho que o YouTube não deixou É Monetizar o vídeo da operação do coração É É muito gráfico É Tá vendo Tô fazendo umas piadas que nem você Tá gostando Beleza galera Um abração pra vocês A gente agradece muito a audiência de vocês Ó o Vitor Guilherme Não esqueça da live do Pé Torto Sexta na live do Pé Torto Vamos botar esse pé na forma aí Ah que pena O celular da Lan Tava carregando Foi muito divertido Assista aí depois Depois você vai gostar Ó O Jânio falou que eu só tenho 35 Eu tenho muito que viver Eu espero né Muito que viver antes de me aposentar né Muito que trabalhar né Até mais pessoal É isso aí galera Um abração Fiquem com Deus Boa noite E até a próxima Se Deus quiser galera Obrigada gente Valeu Tchau tchau Tchau